Música Então acho que já chegou quase todo mundo Boa noite gente, meu nome é Rafael Teixeira, não sou o professor Anderson, pra quem não conhece Hoje o professor Anderson está com uma palestra lá em São Paulo, então ele passou pra mim a responsabilidade de dar essa primeira aula Eu sou Ravel Teixeira, professor na UFMT, Federal do Mato Grosso E aluno de doutorado aqui no INF com o professor Anderson, venho trabalhando com Deep Learning há mais ou menos um ano e meio E com reconhecimento de padrões, eu acho que é uns seis anos, mais ou menos desde a época que eu fiz o mestrado E geralmente eu fico com a aula de redes neurais recorrentes Mas por causa dessa viagem do Anderson, eu acabei ficando também com a primeira aula Pra poder fazer essa introdução com vocês Você é o último, essa aqui eu acho que está ocupada Tem uma aqui no canto Antes de começar, eu queria fazer uma perguntinha rápida Um senso rápido aqui Quem de vocês já trabalhou com reconhecimento de padrões, machine learning ou algo do tipo? Toda maioria já trabalhou com alguma coisa Pelo menos alguma regressão, alguma coisinha, por menor que seja Que já teve uma noção do que são dados, do que é um treinamento, do que é um teste, uma avaliação A maioria, alguém realmente é novato no machine learning e vai começar por redes neurais? Tem uma galera Isso é relevante Não que seja impossível vocês estudarem redes neurais sem terem passado por essa etapa Mas é só pra eu poder ter uma ideia quando eu for falando uma coisa ou outra, certo? Só pra eu poder adequar aqui o que é que eu vou falar Hoje, a gente vai ver o início de tudo O início da coisa O que nós estamos fazendo aqui O primeiro passo é a gente entender aonde se encaixam as redes neurais Redes neurais é um tipo específico de algoritmo de inteligência computacional Então assim, quando você pega um SVM, um classificador de reconhecimento de padrões Ele pode ser colocado lado a lado de redes neurais Redes neurais é um tipo diferente que pode fazer classificação Ele pode fazer clusterização Redes neurais podem fazer várias coisas Mas não é em si uma área só É uma área que está dentro da inteligência computacional Dentro das redes neurais nós temos as ramificações Mas ela está ali dentro daquele contexto Por isso que é comum pra quem já tem um background ali de machine learning Querer... Não, redes neurais está sendo muito utilizado Então agora eu vou ali dar uma olhada em como é que elas funcionam Por isso que é comum esse caminho Foi o caminho que eu trilhei Eu comecei na época que a rede neurais estava em baixa Elas explodiram e agora eu fui pra redes neurais Então ela está dentro desse contexto Está dentro de machine learning Mas tem suas especificações Que é o que a gente vai ver aqui É o que especificamente precisamos nos preocupar na hora de usar as redes neurais Como construir métodos usando redes neurais Que às vezes não aparecem em outros tipos de algoritmos Então por isso que a gente tem uma disciplina especificamente pra redes neurais Aqui hoje eu vou passar uma introdução ali com a inspiração biológica De onde vem o conceito lá do início da década de 50 Quando surgiu o conceito de redes neurais Vamos ver o neurônio artificial Os primeiros modelos de neurônio e como eles eram treinados na época Algumas dicas de como vão ser feitas as implementações Pra vocês não se preocuparem tanto E na próxima aula que a gente vai chegar nas redes neurais De fato as redes maiores Aqui a gente vai ver o elemento básico de uma rede neural Que é um neurônio artificial Ele vai começar do início mesmo É o primeiro tijolinho Pra construir a sua compreensão de como utilizar uma rede neural Uma definição bem antiga de Robert Nielsen Diz que a rede neural é um sistema computacional Feito por uma série de elementos de processamento simples Altamente conectados Cuja informação é processada a partir de entradas e informações externas Então essa definição resume bem qual que é a ideia São componentes simples altamente conectados Essa ideia vem do que? Da inspiração biológica Da forma como o nosso cérebro é estruturado A inspiração biológica vem do neurônio Neurônio biológico Aqui a gente tem essa distinção Neurônio artificial Neurônio biológico Nosso cérebro possui aproximadamente 86 bilhões de neurônios E nós temos entre 10 elevado a 14 e 10 elevado a 15 E sinapses Que são as conexões entre os neurônios Então o nosso cérebro é um sistema extremamente complexo Mas que é composto por elementos razoavelmente simples Que são os neurônios E que estão altamente conectados Então quando a gente faz uma rede neural artificial A partir desse conceito A gente está pegando essa inspiração biológica E tentando levar para um algoritmo em si Mas que é só uma inspiração A ideia vem de lá Na prática não está lá tão perto assim Igual às vezes vocês podem ler em uma notícia Ou outra coisa do tipo Essa é uma imagem bem conhecida É uma das mais usadas para mostrar o desenho De um cérebro por dentro Com três neurônios E vários ramos ali que mostram As conexões entre os neurônios Que são as sinapses Essas conexões são as responsáveis Por transmitir as informações E fazer as combinações necessárias Para poder chegar nas conclusões Chegar, por exemplo Nos comandos que meu cérebro está dando aqui Para poder falar isso para vocês No que eu estou pensando Nas palavras que eu estou escolhendo A estrutura da língua que eu estou criando Para poder transmitir essa informação para vocês Tudo isso é basicamente Impulsos elétricos circulando pelos neurônios Por meio das sinapses Então é um sistema complexo Composto de coisas simples E cada neurônio tem mais ou menos Essa arquitetura Ele tem os que a gente chama de dentritos São os terminais de recepção De sinais É por onde ele recebe os sinais Nesses dentritos já são feitos Algumas operações O corpo dele é onde ele combina Todas essas informações Que também são feitas Operações dentro do corpo E tem um axônio Que é por onde ele vai transmitir Para outros neurônios Então o neurônio basicamente Recebe informação Processa e transmite para Um outro neurônio E com toda a capacidade de conexão Que o nosso cérebro tem A gente consegue chegar Às ideias complexas Ali está só uma definição de cada um O corpo também é chamado de soma Em alguns trabalhos E o axônio ali Na pontinha dele Ele tem um terminal de transmissão Onde ele vai conectar Nos outros neurônios E a sinapse É o nome que dá Para essa conexão Que é onde Quando um neurônio Se conecta com o outro Tem um ambiente químico ali Que realiza essa transformação Dependendo da situação Às vezes passa mais Sinal, menos Sinal, coisa do tipo Então a inspiração Vem bem vagamente Desse conceito De que o nosso cérebro consegue Realizar operações complexas Simplesmente combinando Elementos simples Então aí surge a ideia Vou usar elementos matemáticos simples Para compor por meio de conexões E chegar em soluções complexas Esse é o conceito biológico Que a gente traz do cérebro Para poder colocar Na ideia do neurônio artificial Só que o nosso cérebro É muito, muito, muito Mais capaz Do que um computador atual Nós temos ali Em média Cada neurônio Tem entre mil e dez mil sinapses E tem um número absurdo De conexões em cada neurônio E o nosso sistema Ainda é muito mais complexo Do que o computador consegue ser Aqui é só as imagens Mas eu acabei falando O que já ia colocar É igual eu falei Foi o Anderson que fez a aula E eu já sou acostumado A fazer um pouco diferente Ali uma comparação De como o cérebro Pode ser comparado Com o computador A velocidade do cérebro Pode até ser um pouco mais lenta Mas o processamento É completamente distribuído Dentro dos neurônios Não tem uma sequência De funcionamento dos neurônios Todos funcionam ao mesmo tempo E se conectam entre si O armazenamento E o controle dos processos Ali é completamente adaptativo Tem crianças Que às vezes Perdem um pedaço do cérebro E o que aquela parte faria Outra parte do cérebro Aprende a fazer Se adapta A necessidade O número de elementos processados Também Muito maior O número de sinapses De conexões E as ligações Também são maiores Então aí Surge a ideia Da rede neural artificial Vamos reproduzir isso Na computação É inspirada No funcionamento do cérebro Não copia o cérebro É inspirada no cérebro Onde a gente tem Neurônios artificiais Conectados em rede Capazes de aprender E generalizar O que matematicamente A explicação correta É técnica de aproximação De funções Por regressão não linear Matematicamente falando O neurônio artificial Faz isso Então assim Existem duas formas De se interpretar Você pode dizer Que é uma inspiração Do neurônio artificial Ou é um método matemático Que faz uma regressão Não linear Simples e claramente isso Então daqui pra frente Eu vou assumir A segunda parte ali Vou tentar explicar Pra vocês E pra que vocês compreendam Como ele consegue Fazer essa separação Aproximar funções E fazer uma separação Primeiro vamos ver Um histórico Assim Como é que foi a progressão Até chegar no neurônio artificial É relevante A gente tem uma noção De como as coisas aconteceram Até chegar no momento atual Sim, como isso aqui É um curso estricto senso Tem, às vezes Tem essa diferença Se você for fazer um curso Mais técnico Prático Aqui a gente vai tentar Passar o fundamento O princípio De onde surgiu Aquela ideia Então tem Essa parte É mais voltada Nessa ideia Vamos tentar Vamos tentar Pegar desde o início E ver como progrediu Tem mais gente Chegando Cara Tem uma cadeira aqui Agora outras Não tem Vocês vão precisar Pegar em outras salas Essa imagem Eu achei bem interessante Tá no Tá no Fábio Vasquez Ali Ele tem um post Acho que é no médio E ele fez essa imagem Ficou bem interessante Onde ele mostrou Um timeline Ali do deep learning Timeline das redes neurais Basicamente E aqui A gente vai passar Ali do inicio Até mais ou menos O pontinho rosa Até o problema Do shore Então aqui Na aula de hoje A gente vai até 1970 A gente vai pegar Ali os primeiras décadas O início Do início Do início O que o pessoal Pensou ali na época Para poder chegar Nos primeiros Modelos de neurônio artificial Na segunda época Segunda aula Vocês vão ver Até o back propagation E aí nas aulas seguintes A gente vai Pulando para frente Ao fim da disciplina Vocês vão ter percorrido Toda a timeline Deep learning Até os métodos atuais Certo? Alguma dúvida A gente até agora? Eu estou meio rápido Mas Tranquilo Oi? Não 27 e 15 O primeiro registro Da tentativa De se pensar Em um neurônio artificial É de 1943 Eu lá de Mack Culloch E Waterpitz Eles pensaram Assim Como é que a gente Poderia fazer Uma analogia Entre o neurônio Biológico De forma que Funcione De maneira artificial Por que eu estou falando Que eles pensaram? Porque eles Basicamente Só pensaram Eles criaram Uma ideia Mas na época Imagina Um computador Que tinha Em 1943 Não era viável Operar Testar na prática Aquilo que eles pensaram Então eles idealizaram Um modelo teórico De como seria Um neurônio artificial Então a ideia deles É que o neurônio Possuía apenas Uma saída E que uma função Que se baseasse Com base nas entradas Ela determinava A sua saída Então seria Eles pensaram Se o neurônio Tem várias conexões Que ele recebe Informação Nós vamos ter Várias entradas Elas vão ser processadas E gerar Uma única saída Foi basicamente Esse modelo Que eles Imaginaram Lá na época E esse aqui É o esqueminha Ali Onde você tem Várias entradas São os A1 A2 Até a N Você teria Pesos Que são as conexões Ali O W1 W2 W3 Até o WN Que seriam o que? Uma ideia De que Matematicamente Você poderia Reproduzir A forma Como o neurônio Recebe o impulso Como um peso Que indica Se essa Informação Que está entrando Vai ser Excitatória Ou Inibitória Ela vai ser Uma informação Positiva Ou negativa Ela excita Ou inibe Porque o neurônio Biológico Ele tem esse conceito A partir dos Impulsos Que ele recebe Se ele chegar Até um certo Ponto Até um certo Acúmulo de energia Ele gera uma saída Ele gera um impulso elétrico Então se você Reúne Entradas Excitatórias Suficientes Ele emite Uma saída Excitatória Mas também Tem entradas Inibitórias Que reduzem Ali O Acúmulo de energia Dentro dele Então eles Criaram essa ideia Com operações Lógicas O peso Seria uma operação Lógica Como O que inibe E o que excita E o Somatório Destes Determinaria Uma saída Do neurônio Artificial Mas como eu disse Foi só um modelo E ali a função Seria Utilizaria um Twist Hold Seria um Limear Onde se passar De um certo ponto O número de excitações Ele emite Um sinal positivo Se não alcançar Esse nível De excitação Ele não emite Estou vendo aqui Gente eu acho Que se vocês Será que dá para chegar A coluna um pouquinho Para lá Para tentar Pôr umas cadeiras Aqui no meio Porque tem gente Até do lado de fora É na câmera Eu espero que a sala Continue cheia Até eu chegar Na minha aula De redes recorrentes Vai ser daqui Uns dois meses Mais para frente Teve o psicólogo Donald Ripp Demonstrou capacidade De aprendizagem E tal Vem da eficiência Sináptica Ele detalhou melhor Essa questão Da excitação Inibição Porque até então Tinha essa noção De que seria algo Sim ou não E foi aí Que começou a surgir Com a compreensão Lá na neurobiologia De que não era Exatamente assim Não é uma coisa Sim ou não Não é binário Mas sim Existe um Nível de excitação Contínuo Pode excitar pouco Muito Muito mesmo É algo que Varia De forma contínua E não binária Então aí Ele trouxe um pouco Mais essa compreensão De que o O modelo de McCulloch Não seria suficiente Em 51 Tem um registro Ali do SNARK Foi o primeiro Primeiro neurônio artificial A ser utilizado Na prática Mas que ainda Usava esse conceito Um pouco De que Eram operações Lógicas De sim ou não Em 58 Que surge o primeiro Neurônio artificial Que a gente reconhece Como realmente O primeiro modelo Computacional De redes neurais Artificiais É o Perceptor De Rosenblatt Ele Cri Basicamente Com base Na compreensão Que a biologia Evoluiu A neurobiologia Evoluiu No decorrer do tempo Ele pegou isso E conseguiu trazer Para a computação E A ideia dele A ideia original De como quando ele Propôs o Perceptor Era usar isso No reconhecimento De caracteres Então Ele pegou O conceito De como a retina Funciona E tentou trazer Para a computação Ele foi um pouco Mais específico Por que? Qual que é a ideia Aqui da imagem O esquema original Que ele coloca Lá no artigo É que a retina Ela possui Várias conexões Em uma sequência De neurônios Ela recebe O sinal Ali Para quem não sabe A retina É o fundo Do nosso olho É uma camada De sensores Que a medida Que recebe A luz Eles A luz Excita Esse sensor E ele gera Um sinal elétrico De saída Então por exemplo Aqui eu estou vendo Vocês Porque minha retina Está captando A luz Que está vindo Para o meu olho E gerando Esse mapa De excitações A retina Depois de gerar Esses vários Sinais Elétricos Passa pelos neurônios Que combinam Essas informações E depois passo Por outros Que também vão Combinando 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 Até que chega Uma parte Do meu cérebro Que me dá A compreensão De que vocês São pessoas De que isso é Uma sala de aula Dá uma compreensão Mais ampla E mais alto Nível Das coisas Então a visão Funciona assim Na época Eles já tinham Essa noção De que a retina Recebe dados Cruz Que seria Um mapa De excitação E a partir Das combinações Ela compõe Informações Mais Mais alto nível Como por exemplo Reconhecer Que você É uma pessoa Então a partir Dessa ideia Ele propôs Vamos fazer Um esquema Matemático A minha retina Vai ser como Minha As minhas Entradas Eu vou ter Várias entradas Numéricas E o meu Neurônio Vai fazer o que? Um somatório Dessas entradas Ponderados Por pesos Porque aí Os pesos Já não eram Mais binários Não era excitatório Ou inibitório Porque já tinha A compreensão De que Um peso Pode indicar Um pouco mais Um pouco menos Não é tão Dicotômico Assim Mais pra frente Em 60 Surgiu Adaline Foi uma evolução Que a gente Vai ver aqui também A gente vai ver O Perceptor E o Adaline Como eles funcionam A questão aqui É que Em 69 9 anos depois Minsk e Papert Fizeram Um Um trabalho Onde eles Analisaram A forma de Processamento Do Perceptor E do Adaline Também Porque ambos Funcionam Da mesma forma E mostraram Que eles Só eram capazes De separar Problemas Linearmente Separáveis Então eles Basicamente Enterraram As redes Neurais Neurais E elas Ficaram E elas Ficaram No primeiro Grande Inverno Das redes Neurais Porque se Tinha muita Expectativa De que Esses Modelos Por terem Uma inspiração Biológica E não ser capazes De resolver Problemas Complexos No fim No fim Mostraram Que só Seria capaz De resolver Problemas Linearmente Separáveis Que são A gente vai ver melhor Mais pra frente Problemas Que eu consigo Separar Com uma reta São só Problemas Simples Que eu consigo Separar Com uma reta Problemas Complexos Não Não são Isso não é suficiente Para lidar Com problemas Complexos O exemplo Mais simples Que eles usam Inclusive No trabalho Que é o que Mostra realmente Como isso É uma deficiência Grave Para o Modelo Do neurônio Artificial É o Esquema Do O Exclusivo Porque se Eu fizer Aqui Mapear As possíveis Entradas Da operação Exclusiva Da operação Lógica De um End Eu vou ter 0, 0 1, 0 1, 1 1, 0 Vamos dizer Que isso aqui São As minhas Entradas X1 X2 0, 0 1, 0 0, 1 1, 1 De uma porta Aende 0, 0 Me dá 0 0, 1 1, 0 Quer dizer 0 1, 0 0, 1 Estou falando Tudo trocado 1, 1 1 Vou pintar Aqui Esse aqui É um 1 Esse é um Problema Linearmente Separável Certo? Você compreende Que eu consigo Traçar uma Reta Consigo Descrever Uma equação De uma Reta Onde Os Dados Que estão De um Lado Pertencem A uma Classe Que são As saídas Positivas De um Porta End E os Dados Que estão Do outro Lado Pertencem A outra Classe E se eu Tiver Outro Problema O O Exclusivo Quando que o O Exclusivo É 1? Quando São diferentes Aqui no 1, 0 Quadro de azul No 1, 0 E no 0, 1 Esses Dois Aqui São 0 Eu consigo Separar Com uma Reta Por que Não? Por que Eu não consigo Separar Com uma Reta Porque Ele não é Um problema Linearmente Separado Eu não Consigo Fazer Com uma Reta Então Isso Aqui Foi um Foi o que Eu falei Foi Uma Pá de Terra Por cima Das Redes Neonais Porque Como que Algo Uma Inteligência Artificial Aquela Coisa Toda Não Resolve Um O Exclusivo Uma Porta Lógica Como é Que é Inteligente Se não Consegue Resolver Um O Exclusivo Resolve Um Edge Resolve Um War Mas Inverno Inverno Das Redes Neurais Foi De 69 60 70 Inteiro Década De 60 70 Não Aconteceu Praticamente Nada Início Dos Anos 80 Teve Hopfield Fez Um Trabalho Um Pouco Excêntrico Das Redes Hopfield É Uma Rede Um Pouco Diferente Que A gente Não Vê No Curso Mas Que Retomou Um Pouco A Ideia De Redes Neurais Ali Em 82 E Elas Só Voltaram Mesmo Em 86 Que Foi Quando Hinton Williams E Homer Hart Fizeram A Ideia Do Back Propagation É Porque Estão Tudo Fracas Mas Esse Aqui Foi Só Um Mesmo Eu Pretendo Não Usar O Quadro Para Ficar Mais Fácil Para O Pessoal Da Transmissão Pretendo Usar Só O Slide Mesmo Esse Aqui Inclusive Ele Está Mais Na Frente No Slide É Porque Eu Quis Adiantar Hinton Williams E Homer Hart Proporam O Back Propagation Que Conseguiu Superar O Problema Do O Exclusivo Então Aí Ressurgiram Ali As Redes Neurais Do Início Dos Anos 90 E Meio Que Deram Uma Esfriada De Novo E Voltou Em 2012 Para 2013 Que Isso Vocês Vão Foi Quando As Redes Neurais Tiveram Que Evoluir Mais Uma Vez Precisar De Mais Avanço Para Conseguir Chegar Na Situação Atual Hoje A Gente Vai Ficar Preso No Período De Tempo Antes Do Primeiro Grande Inverno Vamos Ver Os Primeiros Neurônios Artificiais A Próxima A Próxima Que Foi A Segunda Onda Das Redes Neurais Então Agora Vou Tentar Explicar Como Consiste O Neurônio Artificial Os Elementos Básicos Dele Eles Basicamente Possuem As Entradas Ou Sinapses Seus Pesos Um Peso Para Cada Entrada Uma Junção Somadora Onde Você Une Todas Essas Entradas E Uma Função De Ativação É Mais Fácil Ver No Desenho Ali Cada Entrada Representa Uma Informação Que Vai Entrar Como Por Exemplo Eu Quero Fazer Uma Rede Neural Que Vai Determinar Pensar Num Exemplo Aqui A Probabilidade De Ter Um Acidente No Carro De Um Segurado Eu Posso Ter Como Entrada A Idade Do Indivíduo Vocês Não Concordam Comigo Dependendo Da Idade Pode Ter Um Resultado Diferente Que Interfere A Idade Eu Posso Colocar Se Ele É Casado É Uma Outra Entrada Vocês Acham Que O Fato Da Pessoa Ser Casada Tem O Mesmo Peso Da Idade Dela Ou Pode Ter Relevância Diferente Para o Dado Problema Pode Ter Relevância Diferente Então Para Cada Entrada Eu Tenho Um Peso Associado A Entrada Cada Entrada Vai Ter O Seu Peso Individual Que Vai Determinar O Quão Relevante Essa Entrada É Para Determinar A Saída Do Neurônio Então Ali Eu Tenho Várias Entradas E Vários Pesos Incluindo Uma Entrada Lá Que Tem O W Zero Que É O Bias Que É O Vies O Bias Matematicamente Tem Uma Explicação Para Ele Porque Isso Aqui Vai Formar Uma Reta Então O Bias É O Elemento Que Determina A Altura Da Reta É O Que Não Depende Da Entrada Ele Não Está Associado A Entrada A Entrada Dele Sempre É 1 Ele Sempre É 1 Multiplicado Pelo Peso Que É O Bias Mas Também Existe Como A gente Tem Uma Compreensão Um Pouco Mais Vamos Entender O Que Quer Dizer O Bias Deixar Matemática Um Pouco De Lado O Melhor Exemplo Que Eu Ouvi Foi Do Professor Anderson Que A Ideia Dele É Se Eu Tento Fazer Um Algoritmo Que Vai Prever O Quanto Eu Vou Gastar Durante A Semana Com Base No Que Vai Acontecer Durante A Semana Se Eu Vou Dar Tal Aula Se Eu Vou Viajar Se Eu Vou Participar De Alguma Coisa Se Eu Tenho Alguma Programação Na Minha Agenda Tem Alguma Coisa Prevista Dependendo Do Que Acontece Na Minha Semana Pode Afetar O Quanto De Dinheiro Eu Vou Gastar Durante A Semana E Meu Algoritmo Precisa Acertar Essa Métrica De Quanto Dinheiro Eu Vou Gastar Na Próxima Semana Com Base Na Minha Agenda Porém Independente Do Que Acontece Durante O Dia Todo Dia De Manhã Eu Passo Na Cantina E Tacho Que Esse 2 50 Tá Relacionado A Alguma Entrada Ou Ele É Inerente Ao Problema Então Independente Do Que Vai Ter Na Minha Agenda Não Faz Sentido Eu Sempre Lá E Somar Um 2 50 Não Concorda Comigo Esse É O Bias É O Viés O Meu Viés É De Que Sempre Eu Vou Gastar 2 50 Por Dia Então Se Você Quer Estimar Quanto Eu Vou Gastar Na Semana Seguinte Você Precisa Considerar O Meu Viés Você Precisa Colocar Ali 5 Vezes 2 50 5 Dias Da Semana Que Eu Vou Tomar O Café De 2 50 Então Por Isso A Rede Neural Tem O Bias Ali Que Não Depende Da Variação Das Entradas E Me Permite Fazer Esse Tipo De Interpretação Se Eu Não Tivesse Ele Eu Não Teria Como Fazer Essa Interpretação Depois De Pegar Todas As Entradas Multiplicar Pelos Pesos Eu Somo Isso Tudo Que É Como Se Fosse O Corpo Do Neurônio Ele Combina Todas As Informações E Por Fim Passo Pela Função De Ativação A Função De Ativação É O Que Vai Determinar A Forma Como Essa Informação Vai Ser Propagada Ela Determina Como Essa Junção De Todas As Variáveis Vai Afetar A Saída Do Neurônio Se No Caso Aqui No Meu Exemplo Vai Me A Função Vai Mapear Os Fatos Da Minha Agenda Com O Quanto Eu Vou Gastar Na Semana Seguinte É Uma Função Mapeia Entradas E Saída Aqui Está Listado Em Texto Até Porque Vocês Ficam Com Slides Interessante Tem Slides Para Poder Estudar Às Vezes Tem Livro Que Usa Uma Notação Usa Outra Então Os Slides São Bem Completos Para Vocês Poderem Estudar Cada Neurônio Tem Seus Sinais De Entrada Cada Sinal Tem Um Peso É Feita Soma Ponderada Que Produz O Nível De Atividade Ao Somatório De Todas Entradas Pelos Pesos E A Função De Ativação Vai Limitar A Saída E Introduzir A Não Linear Idade No Modelo O Bias Tem Um Papel De Aumentar O Diminuir Influência Tal É Aquela Questão Que Eu Expliquei E É Possível Interpretar O Bias De Duas Formas Diferentes Dependendo Do Livro Livro Material Que Vocês Foram Ler Às Vezes Tem Que Coloca De Outro Porque Você Pode Interpretar Bias Ou Você Pode Interpretar Ele Como Um Dos Pesos A Ser Encontrados Mas Com Entrada Constante Um São Duas Interpretações Que Dão Na Mesma Coisa É Só Questão De Notação Que É Diferente Tudo Bem Essa Ideia Do Bias Tranquilo Gente Por Enquanto Funções De Ativação Essas São As Três Mais Simples Mais Comuns Principalmente Lá Na Época Tangente Hiperbólica Logística Também Chamada Sigmoide E Atrich Hold Ou Step Ou Degrau O Modelo Original Do Perceptor Ele Usa A Função Degrau Que É Uma Ideia Bem Simples Se O Somatório Das Minhas Entradas Multiplicado Por Peso Dá Maior Do Que Zero A Saída É 1 Se O Somado O Resultado Do Somatório Zero Sai Menos 1 Então É Como Se Você Combinasse Todas As Informações Mas No Fim Eu Tenho Uma Resposta Sim Ou Não Que A Resposta Fica Binária De acordo Com o Resultado Do Somatório Os Pesos Podem Ser Tantos Positivos Como Também Podem Ser Negativos Então Posso Ter Entradas Que Aumentam O Valor Do Somatório Posso Ter Entradas Que Decrementam O Somatório E Determina Se A Saída Vai Ser Positiva Ou Negativa Se O Somatório Deu 500 Minha Função De Ativação Vai Limitar Em 1 Se Deu Menos 20 Limita Em Menos 1 Mantém A Saída Ali Só Nos Dois Possíveis Valores No Perceptor Original Logo Depois Surgiu A Idéia Da Logística Que De Usar Como Função Ativação Não A Função Si Que Ela Varia Entre 0 E 1 Mais De Forma Gradativa E A Tangente Hiperbólica Que Varia Entre Menos 1 E 1 Também De Forma Suave Como Uma Curva Suave Aqui Tenho Um Pouco Mais De Detalhe Da Tangente Hiperbólica Também Mais Para Ficar No Slide De Vocês A Figura Ali Das Variações Da Tangente Hiperbólica E Das Derivadas Porque Próximo Do Zero A Derivada É Grande E A Medida Que Você Vai Chegando Próximo Das Extremidades A Derivada É Menor Porque Ela Tende A Zero A Função Tende A 1 Ou A Menos 1 1 Ou A Menos 1 Então Quando Ela Tende A 1 A Derivada Tende A 0 Quando Ela Tende A Menos 1 A Derivada Tende A 0 E Tem A SIGMOID Também E A SEMILINEAR Isso Aqui É Mais Para Vocês Estudarem Depois A Ideia De Combinar Entradas E Usar A Função De Ativação É Mais Ou Menos Aquele Desenho Ali Se Eu Tiver Duas Entradas Tem Só Duas Informações Que Vou Entrar X1 X2 Pesos Associados E Uma Função De Entradas E Uma Terceira Dimensão Essa Terceira Dimensão Tem Duas Regiões Bem Definidas Uma Superior E Inferior Seriam Como Duas Respostas Duas Classes E Uma Região Intermediária Porque A Função Sobe Gradativamente Se For A Estepe Essas Duas Regiões Ficam Desconexas Descontínuas Porque A Função Estepe É Descontínua Se Suave Mas Ela Sempre Tem Essa Noção De Dividir Em Duas Regiões Toda Função De Ativação Porque Você Sempre Vai Com A Partir Da Combinação Das Entradas Determinar Se A Saída É É Ou Não É 1 Menos 1 Ou 1 0 E Isso Traz Essa Noção De Separação Linear Que O Perceptor Tem A Partir Do Ponto Onde Você Corta Aquilo Ali No Se Você Corta No Meio Você Tem Os Valores Acima E Os Abaixo Entenderam O que Eu Quero Dizer Você Pega A Sua Entrada Que No Caso É Duas Entradas Para Ficar Mais Fácil Visualizar Que Seria Uma Entrada Bidimensional Cria Uma Terceira Dimensão Com A Função De Ativação De Forma Que Você Consegue Partir Ela No Meio Em Duas Regiões Diferentes São As Duas Classes Isso Que Dá Propriedade Do Perceptron De Ser Um Separador Linear Porque Quando Você Tem Essa O Processamento Do Perceptron Você Tem Três Possibilidades Na Equação Que Ele Vai Construir A Partir Dos Pesos Uma É Que A Somatória Dos Pesos Multiplicados Pela Entrada C Igual Ao Q Que Seria O Bias Que É Quando Ele Cai Exatamente Em Cima Da Linha Ou Outras Duas Possibilidades Quando A Saída É Acima Ou Abaixo Então Eu Crio Uma Separação Linear Do Meu Espaço Bidimensional Um Lado E O Outro E O Meio Da Linha Que É Algo Muito Raro Mas Existe Essa Possibilidade De Acertar Bem No Meio Então Por Isso O Perceptron Ele É Um Separador Linear Ele Separa O Espaço Em Duas Classes Tudo Bem Gente Certo Ali A Ideia Que O Bias Ideal É O Bias Que Consegue Identificar O Q Que Ele Consegue Posicionar A reta E Separar As Duas Classes Ali Um Exemplo Se eu Suponho Que Eu Tenho Uma Reta 2x Mais 3x 2x1 Mais 3x2 E Eu Tenho Ali Alguns Pontos O Ponto 02 Por Exemplo Cai em cima Da Linha Ponto 11 Cai Abaixo Da Linha Ponto 12 Cai Acima Da Linha Então É Como Se eu Pegasse A Distribuição Dos Pontos Que São Duas Variáveis x1 e x2 E Mapeassem Entre os Elementos Que Estão Acima E Abaixo De Um Determinado Trisholdo São É O Que Lembrando Lá Inspiração Biológica É Quando A combinação Das Entradas Excita O neurônio O suficiente Para dar Uma saída Positiva Ou Quando Não É Suficiente E Dá Uma saída Negativa Fazendo Uma Ligação Voltando Na Ideia Biológica Então A Ideia Do Neurônio É Traçar Essa Reta Que Consiga Separar O Problema Em Duas classes Então Assim Pensando Em De Que Cachorro E Gato Aí Você Vai Usar O Comprimento Dos Pelos E O Tamanho O Peso Porque Cachorro É comum Ter cachorro Grande Mas Você Não Tem Gato Do Tamanho De Um Pastora Alemão Então Supondo Se Eu Tenho O Tamanho Do Peso Do Animal E O Comprimento Médio Dos Pelos Eu Vou Ter Várias Raças Ali De Gatos E Cachorros Juntos No Mesmo Contexto Porque Ambos Compartilham Das Mesmas Características Certo Mas Existe Um Padrão Dos Gatos Um Padrão Dos Cachorros O Limear De Separação Ideal Seria O Que Separaria A Maior Parte Dos Cachorros De Um Lado Da Reta E A Maior Parte Dos Cachorros Do Outro Lado Da Reta Conseguiram Visualizar A Ideia De Ter Um Separador Linear Então Ali Vou Adaptando O Desenho Ao Exemplo Seria Como Ter Três Pesos Um Para O Bias E Um Para Cada Entrada Eu Faço Somatório Disso Passo Pela Função Step Se O Somatório For Maior Do Que 1 A Resposta É 1 Se O Somatório For Maior Do Que Zero Quer Dizer Se For Maior Do Que Zero A Resposta É 1 Se For Menor Do Que Zero A Resposta É Zero Seria Como Por Exemplo Se O Somatório Disso Ali For Maior Do Que Zero É Gato Se For Menor Do Que Zero É Cachorro Aí Você Precisa Encontrar O Que Para Fazer Com Que Esse Separador Funcione Para O Problema Os Pisos A Entrada É Inerente Do Problema Eu Pego Um Animal Aqui Eu Tenho O Peso E O Comprimento Médio Dos Pelos Dele Não Mas O Peso E O Tamanho Do Pelo Dele É Dele Como Que Eu Vou Usar Isso Para Determinar Se É Cachorro Gato Usando O Perceptor O Que Eu Preciso Encontrar Nesse Modelo Para Poder Fazer Essa Divisão Os Pesos Corretos Eu Preciso Saber Como Ponderar As Minhas Informações Para Fazer Com Que Matematicamente A Saída Dê Maior Do Que Zero Em Uma Classe E Menor Do Que Zero Em Outra Classe Do Ponto De Vista Gráfico Eu Preciso Achar Uma Reta Que Separe Os Conjuntos De Cada Classe Uma Classe Da Outra Achar Uma Reta Que Separe As Duas classes Cumprimento No Médio Dos Pelos Dele É De Meio Centímetro Eu Tenho Quinze E Meio São Escalas Diferentes Realmente É um Problema A gente Precisa Normalizar Para que Todas As Entradas Estejam Na Mesma Escala Para que Uma Não Interfira Mais Do Que A Outra De Fazer O Somatório Realmente É Uma Dificuldade A se Lidar É Que Mais Para Frente Vocês Vão Ver Várias Técnicas De Normalização Mas É Interessante Que Vocês Percebam Esses Defeitos Para Saber Lidar Com Eles Depois Defeitos Não Dificuldades Então Ali O Esquema Das Portas Lógicas São Problemas Solúveis O End War Usando Um Perceptor Porque Você Consegue Traçar Uma Linha Que Separa O Espaço De Possíveis Entradas Em Duas Regiões Uma Região Onde A Saída É 1 E A Região O O Exceto O Exclusivo Uma Outra Visualização Quarto Legal É Usando Cores Supondo Ali Se Você Cria Essa Na Dimensão Das Saídas Da Rede Você Dessa Progressão Plotando Ela Em 2D Ficaria Ali É Como Se Fosse A Distância Em Relação A Linha A Saída Dela É De Acordo Com A Distância Em Relação A Linha Se A Saída Deu 1 Significa Que Esse Ponto Está Longe Da Linha Mas Como Treinar O Neurônio Porque Como vocês falaram Para me fazer Uma classificação Ideal Eu Precisaria Dos Pesos Que Me Dão A Separação Das Classes Como Encontrar Os Pesos Esse É O Processo De Treinamento Da Rede Porque A Ideia Da Rede Já Está Formada Vocês Já Entenderam Já Consegui Construir Na Cabeça De Vocês São Entradas Pesos Função De Ativação Mas Como Obter Os Pesos Que Vão Fazer A Rede Funcionar Fazer O Neurônio Funcionar Vou Fazer Usando Um Exemplo Para Vocês Verem Mais Ou Menos Como O Ajuste Dos Pesos Vai Acontecer De Acordo Com A Medida Que A Gente For Treinando A Rede Vou Começar Com Os Pesos 0,5 0,6 0,3 Menos 0,3 0,5 É A Primeira Entrada 0,6 Para Segunda E Menos 0,3 Para O Bias E As Minhas Entradas Vão Ser Dois Valores Entre 0 1 Porque Eu Quero Treinar Meu Perceptor Para Responder De Acordo Com A Porta End A Operação Lógica Do End Esses São Os Valores Iniciais Porque Eu Preciso De Um Ponto De Partida Quando Se Trata De Redes Neurais Eu Preciso De Uma Inicialização Dos Pesos Que Também A Discutir Melhor Mais Para Frente Aqui Eu Estou Jogando Valores Aleatórios Para Vocês Verem Que A Partir De Qualquer Nesse Exemplo A Partir De Qualquer Valor O Algoritmo Chega Na Resposta A Questão É Que Dependendo Da Inicialização Chega Mais Rápido Ou Mais Devagar Mas Chega Pelo Menos Nesse 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 Tipo De Problema Chega Na Resposta Mas A A A Discutir Melhor Mais Para Frente Aqui É Só Uma Inicialização Aleatória 5 6 3 Aleatória Assim Direcionada Para Que Não Fique Grande Demais Para Poder Terminar Tempo Durante A A A Esse Nível De Aleatoriedade Então Ali Colocando No Modelinho Tenho Uma Entrada Constante Que Está Sempre 1 X1 X2 X0 Bias Cada Um Das Entradas Tem Pesos Eu Faço Somatório Disso Tudo Passo Pela Função De Ativação Que Vai Ser Step Acima De 0 É 1 Abaixo De 0 É 0 E Se Eu Testar Com Os Quatro Possíveis Valores De Entrada Ali Do Operação End Vocês Vão Ver Que Não Está Acertando Se 0 Eu Vou Ter 0 Vezes 0 5 Mais 0 Vezes 0 6 Menos 0 3 Do Bias Como Deu Um Valor Negativo Na hora Que Passa Pela Função De Ativação Dá 0 Aí Eu Tenho 0 1 O Primeiro Está Certo Porta Índice Colocar 0 0 Dá 0 Segundo Exemplo 0 1 Eu Vou Ter 0 Vezes 0 5 Mais 0 6 Menos 0 3 Isso Me Dá 0 3 Como É Maior Do Que 0 A Função De Ativação Vai Me Liberar Um 1 Mas Está Errado Não Está Porque É Um End 0 E 1 Tinha Que Dar 0 Não Pode Dar 1 Então Está Errado Para 1 0 Também Está Errado Também Deu Um Valor Acima De 0 A Saída Deu 1 Não Era Para Dar Saída 1 Só No 1 1 Que Deu Certo Então Preciso Treinar Esse Neurônio Aqui Está O esqueminha Linha Linha Até Para Vocês Verem Depois Que É O Que Eu Vou Pegar Os 4 Possíveis Entradas E Repetindo Elas Mas A Cada Erro Eu Corrijo Meu Neurônio Então Primeiro Está Certo Não Tenho Que Corrigir O Segundo Está Errado Deu 1 Era Para Dar 0 Como Deu 1 Era Para Dar 0 Eu Preciso Fazer Com Que Essa Da Deu Um Valor Menor Do Que Estava Dando Vocês Concordam Comigo Deu Um Valor Acima De 0 Sendo Que Era Para Dar Abaixo De 0 Então Preciso Que Os Valores Sejam Menores Qual Que É A Ideia Do Perceptor Original Ele Vai Lá E Decrementa O Peso Em 0 1 Ele Vai Decrementar O Bias E O W2 O W1 Não Porque O W1 Recebeu 0 Como Entrada Ele Não Influenciou Nesse Erro Ele Não Interferiu No Erro Não É Culpa Dele É Culpa Do W2 E Do Bias Então Eles Que Se Corrigem Aí Você Vai Lá E Decrementa Os Dois Aí Depois Testa 1 0 É O Bias É O W0 Testou 1 0 Também Deu Errado Era Para Dar 0 Deu 1 Preciso decrementar Aí Decrementa W1 W0 Que É O Bias Aí Testa 1 1 Está Correto Volta Tudo De Novo Porque Eu Só Tenho Esses 4 Exemplos Eu Preciso Repetir Eles Você Não Refaz O Mesmo Teste Deu Errado Não O Teste Próximo É O Conceito De É Daqui a Pou Eu Vou Detalhar Melhor Não Porque Daí Você Ia Decorar Esse Mas Você Não Vai Aprender O Problema Você Ia Decorar Um Caso Entendeu A Diferença Então Eu Passo Por Todos Os Quatro Casos E Vou Repetindo Os Quatro Então Tipo Gerou Um Erro Corrigi Com Base Nele Passei Para o Próximo Gerou Outro Erro Corrigi Com Base No Outro Erro Deu Dois Corretos Aí 01 Deu Errado De Novo Aí Quando Eu Corrigi 01 Ficou 0.4 0.4 E Menos 0.6 Aí Eu Continuei Com 01 Deu Correto Voltei De Novo Para Testar Os Quatro De Novo E Parei Porque Os Quatro Deram Corretos Então Eu Encontrei Uma Reta Que Separa O Problema Entre as Duas Classes E Todas As Respostas Estão Corretas Aí O Algoritmo Para Esse É O Algoritmo Original Do Perceptor Ele Vai Corrigindo Os Pesos A Medida Que Cada Erro Ocorre E Esse 0.1 É A taxa De Aprendizagem Daqui A pouco Eu Vou Voltar Nela É O Quanto Ele Vai Aprender Com Cada Erro No Final O Esquema Que Eu Vou Ter Esse 0.4 0.4 Menos 0.6 E Ele Resolve O Problema Da Porta End Que Tem Aqui Até Um Plot Da Curva Mesmo Que Essa Equação Dá E Dá Para Ver Claramente Que Ela Separa As Duas Regiões É Um Plot Real Da Equação Não Inventei Não É Porque Ela Deu Bonitinho Assim Mesmo Ele Vai A Entrada Dele É 1 Fixa Mas Ele Tem O Seu Peso E O Peso É Modificado Ah Entendi O que Você Perguntou Porque Eu Corrijo O Que Influenciou A Saída O Bias É Sempre Corrigido Porque Ele Sempre Tá No Cálculo No Perceptor No Modelo Do Perceptor O Bias Sempre Ele Tá Tentando Ajustar Ele Não O Bias Ele Ele É 1 A Entrada Dele É 1 Mas Ele Tem O Seu Peso O Peso Dele É Ajustado É O Peso É O Bias O 1 É Só Pra A Manter A Notação Vetorial Por Exemplo Do Vetor Dos Pesos Multiplica Pelo Vetor Das Entradas Aí No vetor Das Entradas Tem Um Para Representar O Bias Mas No Meu Exemplo O Início Do Treino Pode Ter Começado Com Bias Zero Mas Sendo Que O Bias É O 250 Vezes Os 5 Dias Da Semana Entendeu Aqui Eu Estou Treinando Bias Entendeu Pra Ele Reconhecer Qual É O Viés Do Problema Por Isso Que Eu Falei A 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 Se A A A tomar um cafezinho, só que às vezes vai ser 2,50, vai ser 2,45 vai diminuir, mas como que o não? Não, se é o que? O problema tem sempre o 2,50 mas o Perceptor precisa reconhecer o 2,50, então tipo assim, na primeira vez que ele erra, ele acha que no próximo dia ele vai dar 1,50 aí ele erra de novo, aí ele acha que vai dar 2, ele erra de novo ele só vai acertar quando ele der o 2,50 entendeu? E a gente está treinando ele, levando ele até o arranjo correto que resolve o problema Então ali de novo voltando a mesma ideia eu posso ter várias retas que resolvem um end, várias retas que resolvem um war, mas nenhuma reta que resolve o o exclusivo Primeira pergunta da disciplina essa é bem tradicional eu comecei com valores específicos ali o exemplo 0,5, 0,6 e menos 0,3 se eu começasse com valores diferentes, o resultado seria igual? Sim? Não? Para esse problema não você está fazendo a pergunta genérica Tanto faz Vocês acham que não daria a mesma reta? Ou que daria a mesma reta? Não, não daria a mesma reta Quem acha que se eu inicializar diferente dá a mesma reta? Pensa comigo No treinamento o ajuste era 0,1 a 0,1 Certo? Se no início ali o W1 eu colocar ele 0,48 O que vocês acham que vai acontecer no fim? Vai gerar uma reta diferente Porque ele foi corrigido acho que uma vez ele seria corrigido no mesmo momento só que ia decrementar 0,1 ele ia dar 0,38 no final ia ser um pouquinho diferente mas a questão é que como resolveria o problema o algoritmo pararia e olha encontrei a solução então sim dependendo da inicialização pode dar reta diferente ele encontrou uma solução ele não te garante que essa solução vai estar sempre no mesmo lugar se você fizer de novo depende da inicialização nesse caso da inicialização e da taxa com que ele vai corrigindo os pesos Ainda não tem depois da aula que eu mando porque eu ainda estava mexendo na aula depois eu mando no grupo do WhatsApp Sim mas é porque na época ainda não tinha ainda não se tinha como juntar duas dois neurônios isso é surgiu lá no final dos anos 80 é a próxima aula é quando conseguiram combinar retas porque você põe uma reta aqui outra aqui combina as duas e pronto ou quem quiser ir mais longe essa semana o meu colega Lucas que também vai dar aula aqui eu acho que de parametrização alguma aula daqui pra frente ele vai ministrar também ele fez um artigo sobre como resolver o problema do Chor com um neurônio ele usa uma função de ativação polinomial então ao invés de ser uma reta é um polinômio ele consegue compor uma parábola com uma reta e separar o Chor com um neurônio só mas aí já é outro outro tipo de coisa entenderam por que que dá retas diferentes? aqui eu tenho parâmetros que influenciam os valores iniciais e o quanto eu ajusto a cada erro aí vocês já estão encarando os primeiros problemas das redes neurais que é essa estocasticidade nos resultados que dependendo dos parâmetros da forma como você inicializou da taxa que você usou pra corrigir os pesos o resultado se torna diferente então e isso é parametrizável é você quem define essas coisas então por isso a gente precisa estudar tão a fundo pra entender certinho como usar essas redes o algoritmo em si do Perceptor só pra formalizar um pouco no formato de algoritmo supondo que eu tenho conjunto de entradas ali de X e o conjunto de saídas desejadas que é o D comumente na livros coisas do tipo geralmente é D é a saída esperada pra cada caso eu tenho um Dzinho a saída esperada supondo que eu tenho as entradas e as saídas esperadas o Perceptor mapeia entrada e saída esperada e pra corrigir a ideia que traça uma superfície que separe o espaço em duas classes então aí tem alguns detalhes eu executo os exemplos através da rede eu preciso fazer com que ela erre pra saber onde tá errando eu ajusto os pesos depois de cada exemplo pra tentar minimizar o erro cada ciclo através dos exemplos é chamado de época isso é um termo bem comum no caso do Andy eu tinha quatro possíveis casos quando eu percorro os quatro eu completei uma época aí eu vou e percorro eles de novo pra percorrer a segunda época e aí eu executo épocas de treinamento posso executar dez vinte trinta épocas de treinamento é quantas vezes eu dou a volta em todos os meus casos pra avaliar cada erro cada acerto e coisas do tipo e geralmente se faz isso até você acertar tudo ou até um número determinado nos problemas mais reais você não acerta tudo você limita porque você não deixa até o infinito você precisa limitar o tempo computacional então você limita o número de épocas no caso do perceptron se os padrões forem linearmente separáveis ele possui convergência garantida significa o que? uma hora ele acerta pode ser que demore dependendo dos parâmetros se tiver ruim pode ser que ele demore mas uma hora ele acerta isso é meio que a mesma coisa que já estava lá o treinamento em si tem a ideia de ajustar os pesos com base na medida do erro no caso das portas lógicas o erro tem que ser zero ou um se não é está errado mas geralmente você precisa medir o erro porque pode ser que que você tenha casos diferentes então se existe a métrica dos erros a mais simples é o erro quadrático eu calculo a distância entre o resultado esperado e o resultado obtido ao quadrado e com base nesse erro eu busco otimizar os pesos o algoritmo básico está aqui no slide até porque provavelmente vocês vão ter que implementar ele e a ideia é igual eu segui no exemplo ele percorre as épocas o while está percorrendo as épocas o for está percorrendo os exemplos a serem analisados aí você gera a saída a partir das entradas obtém a saída que geralmente na anotação é um y a saída do neurônio compara com a saída esperada e aí você obtém um erro a partir do erro você ajusta os pesos e o bias e repete o processo até que a quantidade de erros seja zero ou que você atinja o limite de execução o número de épocas limite que você determinou porque dependendo de como começa pode ser que ele demore demais para encontrar a solução então você vai lá e ajusta de novo os parâmetros executa de novo para ver se executa em menos tempo igual aqui um caso onde tendo vários pontos ali a reta preta ali representa uma reta que separaria isso era para ser um gif mas ele não está funcionando ele mostra as retas que ele vai tentando acertar são bem confusas assim mas uma hora ele acerta uma reta que separa ali só que tem uma questão no perceptron que se percebeu lá na época onde ele foi proposto como ele para quando ele deixa de errar você pode ter uma reta que resolve mas que não é boa porque nesse caso aqui essa reta preta até que está legalzinha mas agora vamos supor que ela está quase encostando nos vermelhos ela acerta mas não fica aquela sensação de que dava para melhorar você concorda comigo que a reta ideal ela teria que ser mais ou menos equilibrada entre as duas regiões mais ou menos ali no meio porque supondo um problema real onde você tem casos onde você usa para treinar mas que você está treinando para que depois quando vierem novos casos a rede precisa acertar então eu tenho um universo de casos que eu conheço eu uso para o treino mas ela precisa generalizar o problema precisa compreender o problema então para isso o ideal é uma reta que separe mas que de forma que fique entre os dois grupos se aparecer um pontinho vermelho novo aqui pode aparecer um bem em cima da reta ele ainda vai estar do lado de cá mas ele vai estar bem em cima da reta aí ele pode ser classificado errado porque a reta estava muito para lá então vocês não concordam que uma reta ideal ela teria que separar ali de forma a compreender as duas regiões e traçar bem no meio pois é o perceptron não faz isso como ele usa uma saída step ele não faz isso porque ele só trata tipo tá certo ou tá errado ele não sabe o quão certo ou quão errado é tipo assim é comum você ter alguns erros assim um de cá um de lá mas a maioria tá acertando porque com a maioria dos problemas reais complexos você vai ter as classes vão ter intersecção entre elas ali raramente você vai achar um problema que nossa acerta 100% é de ter uma reta que tá muito tendendo pra uma classe ou pra outra e treinou com base nelas você tá tentando a partir do treino representar o problema o problema é mais amplo do que os seus dados de treino sim ele consegue mas a questão é a qualidade da reta mesmo acertando ele não consegue me dar uma que acerta de forma mais balanceada de forma com a reta que se posicione melhor entre as duas classes se a reta acertou ele já para ali e foi isso que sim o procedimento de treino dele o fato dele usar step e que ele corrigir a partir de tipo tá errado ou não tá errado ele não quantifica o erro ele não diz o quão errado é esse erro ou quão certo é esse acerto ele não quantifica as coisas a resposta é muito é binarizada pode ser centróides e dados que um pode misturar com o outro mas um centróide tem mais dados próximos a ele vai dar um exemplo igual categoria cachorro e gato você pode ter um centróide que é um tipo que é um cachorro mas pode ser um gato meio mas a grande maioria é cachorro seria isso não não exatamente é a questão de que se os clusters estão distantes a reta se ele achar uma reta aqui ele vai dizer que ela é certa sendo que a ideal seria uma exatamente no meio quem resolveu isso foi o Adaline o Adaline o Adaptative Linear Element ele propõe o uso de uma função de ativação linear não mais a step e o treino com base no erro quadrático porque aí eu tenho uma função que não é mais step ela é uma função linear e o erro é com base na distância em relação a resposta esperada então eu sei dizer quando um erro é muito ruim ou pouco ruim e quando um acerto é muito bom ou pouco bom e eu consigo equilibrar a reta entre as duas classes então aí o cálculo do erro passa a ser o somatório dos erros o somatório dos erros quadráticos no caso lá da porta end seria como se eu executasse as quatro testes e fizesse o somatório dos quatro erros entenderam o somatório dos quatro erros quadráticos é o erro MSE minimum square erro e o ajuste dos pesos não vai mais ser da forma simplista como era no percept que a erro eu ajusto em direção o erro para cima eu ajusto para baixo o ajuste vai ser baseado no cálculo do gradiente da função do erro e incluíram o conceito do gradiente descendente no processo do treino que é o mesmo cálculo que é feito até hoje em todas as redes neurais até hoje elas usam gradiente descendente alguém já ouviu falar de gradiente descendente na aula de cálculo numérico ou coisa do tipo alguns já viram já balançou lembrou putz era difícil aquilo deu trabalho pois é naquela hora eles vão voltar gradiente descendente aqui é o padrão porque a ideia é o que? aqui eu tenho uma função que descreve o erro se eu fizer a derivada da função eu consigo encontrar o ponto onde eu minimizo o erro concordam comigo? então o que eu faço? a partir de uma inicialização eu calculo o vetor gradiente e determino em qual direção está o ponto de mínimo porque o gradiente em si ele me dá a direção de máximo da função ele me dá a direção para onde a função cresce basta eu inverter o gradiente descendente eu pego o inverso do gradiente ele sempre vai me dar a direção para onde eu tenho que ir com meus pesos para chegar no erro mínimo então aí quando eu tiver as duas classes eu vou chegar na reta ideal que vai minimizar o erro em ambas as classes não é só acertar mas é minimizar o erro é um comportamento diferente um gradiente aqui para fazer um recapitulando o que é o conceito do gradiente vem da ideia da derivada derivada todo mundo está familiarizado com o conceito derivada é a inclinação o índice de variação a variação instantânea da função é a reta tangente que indica a inclinação da curva naquele ponto exato também vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem como é que o gradiente pode nos dar a direção do mínimo a direção para onde nós podemos minimizar a função eu vou pegar uma função x à quarta mais 3x ao cubo mais 2 aquele zero ali é erra é parênteses era para estar fechando parênteses eu quero descobrir o valor de x em que f de x seja mínimo quero minimizar a função a partir de um x inicial que vai ser menos meio então assim eu tenho a função tem um ponto inicial menos um e meio e a partir desse ponto eu quero encontrar o mínimo da função o que eu faço eu faço a derivada da função da 4x ao cubo mais 9x ao quadrado aplico ela no ponto menos um e meio e ele vai me dar um gradiente nesse ponto que é 6,75 o que isso me indica como deu um valor positivo me indica que se eu pegar um ponto mais para o lado positivo eu estou no menos um e meio se eu pegar o menos um vírgula quatro mais para o lado positivo a função vai crescer e se eu quiser quero minimizar a função eu faço o contrário então o que que eu faço para pegar um novo valor de x que está mais próximo do mínimo eu pego um menos um e meio e somo com uma taxa que determina o quão intenso vai ser esse ajuste a taxa de aprendizagem o quanto eu vou aprender e multiplico pelo gradiente invertido porque eu não quero para onde a função aumenta eu quero para onde a função diminui eu quero achar o mínimo dela então eu faço menos um e meio mais 0,01 uma taxa pequenininha vezes menos 6,75 me dá menos 1,6 é o mínimo menos 1,6? não ainda não é o mínimo da função ponto de mínimo mas é um novo ponto que está mais perto do mínimo desentenderam a ideia? para vocês não dizerem que eu estou mentindo esse é o gráfico da função o ponto de mínimo está lá no menos 2, alguma coisa então se eu começo de um ponto aqui e eu calculo o gradiente por exemplo se eu pego um ponto aqui o gradiente vai me dar essa direção aqui pegando o inverso dele ele vai me dar a direção em direção ao mínimo e se eu passar do mínimo o gradiente descendente vai me dar a direção contrária e se eu passo eu acabo voltando esse nosso ponto inicial você cair na região sem inclinação aí cara aí fodeu aí realmente a gente ainda vai chegar lá são problemas da otimização da rede também é um problema então é isso também é a questão que tipo assim tem técnicas desenvolvedoras de disciplina para tentar evitar os problemas mas que não é garantia o estudo desses problemas da superfície de erro já é uma área de pesquisa das redes neurais que até hoje ainda estão estudando até hoje ainda não se sabe se as redes muito profundas como é a superfície de erro tem alguns trabalhos que indicam por exemplo que os mínimos locais são bem parecidos que você não precisa procurar tanto o mínimo global porque o local geralmente é bom o suficiente então assim tem pesquisas que indicam algumas coisas que a gente já trata como verdades mas é algo que ainda é um problema aberto compreender essas superfícies de erro para saber de onde começar como andar com os pesos para tentar chegar no mínimo tem várias coisas que a gente vai ver técnicas como evitar problemas como garantir boas soluções garantir um início bom garantir um andamento muito bom do treino mas ainda é um problema mas um problema que ainda tem o que se pesquisar então esse conceito aqui de usar o gradiente obtido a partir da função a gente leva para as redes neurais mas tem uma questão aqui eu usei 0.01 isso é a taxa de aprendizagem é o quanto eu vou andar em direção ao gradiente descendente porque o gradiente ele me dá a direção ele não me dá a localização do mínimo eu sei que ele está para lá mas o quanto também não dá para ter muita certeza e dependendo do formato da curva ele pode dar um valor mais alto mais baixo f de x é a saída é a saída da rede entendeu é porque a partir da saída você compara com a saída esperada e obtém um erro não o f de x é o erro confundir o f de x é o erro é o desvio em relação a saída esperada entendeu você deriva a função de erro não a rede em si então se você muda o cálculo do erro muda a derivada voltando aqui o gradiente me dá a direção ele até me dá uma noção de intensidade porque se eu pegar um ponto aqui ele vai dar um valor maior do que se eu pegar aqui mas ele geralmente geralmente não não é sempre só vai me dar a direção então esse valor 0.01 ele é extremamente relevante porque se eu colocasse um ali se eu fizesse menos um e meio mais menos 6,75 o que que ia acontecer ia passar direto porque o gradiente está me dando a direção do mínimo o mínimo está ali eu ia dar um passo maior do que a distância até o mínimo eu ia passar porque o mínimo está ali no menos 2 e alguma coisa eu ia passar lá para o menos 8 é menos 6 7 8,25 ele ia passar lá para o menos 8,25 eu ia acabar ficando mais longe ainda do mínimo sim você é o responsável por ela se você não você vai ficar assim se você no caso fosse usar 1 eu ia ficar eu ia ficar no pulo não vai e vem não vai e vem porque a distância até o mínimo ali é de mais ou menos é menor que 1 então se eu dou um passo maior do que a distância eu paro lá do outro lado aí o gradiente vai me dar outra direção aí eu vou e de novo dou um passo maior do que a distância para o mínimo eu paro lá do outro lado e eu nunca chego no bendito do mínimo e se eu usar um valor muito pequeno o que acontece é demorar demais se torna impraticável porque se for demorar uma semana para chegar no mínimo é impraticável então aí surge o problema taxa de aprendizagem é um dos primeiros problemas que vocês vão ter que lidar aqui um exemplo uma outra função partindo do menos 4 se eu tenho uma taxa de 0,001 cada bolinha ali é uma interação chega no final o teu demorou tanto que até emendou uma bolinha na outra sendo que o mínimo ali era claro era só ele descer até ali mas ele foi tão devagarzinho que ele demorou para chegar lá se eu coloco 0,005 pelo menos aquele primeiro passo ali ele dá um salto mais um salto maior e depois ele só finaliza o número de interações necessárias aí foi bem menor se eu começo do outro lado da função do 4 positivo ele também desce mas parou em outro lugar por que parou em outro lugar? é outro mínimo mas por que ele para em outro mínimo? não ele só deu uma descida ele desceu começando do 4 do lado de cá ele só e parou ali ele não chegou no mínimo que o outro a outra vez estava mas percebe que ele parou ali ele não foi para o outro lado porque ali o gradiente é tão pequeno porque a derivada ali a tangente já está quase uma reta horizontal então o gradiente é tão pequeno que ele não consegue sair dali e também nem faz sentido porque ali realmente é o mínimo real da função o anterior que estava encontrando o mínimo errado porque o mínimo global é o ali do 2 e pouco só que esse aqui também não consegue chegar lá porque a curva ali tem uma uma subidinha que ele não consegue subir porque o gradiente é tão pequenininho que o gradiente para ele voltar é maior do que o para ele continuar indo para lá então ele acaba preso em um mínimo local esse é o problema que o colega ele falou dos mínimos locais eu acho que não foi você o que se usa mais comum é o momentum é quando você a bolinha imagina que a bolinha pegou velocidade como ela pega a velocidade na hora que tem uma subidinha ela consegue passar porque ela tem velocidade acumulada tem momentum acumulado é uma das que funciona melhor para redes neurais e se eu uso uma taxa alta demais em uma interação já parou lá no meio é o problema de que você dá um passo muito grande e não consegue parar no mínimo que você está procurando você acaba passando no mínimo você sempre passa no mínimo é o problema de usar taxas muito altas então aí é um problema porque a taxa é parametrizável você precisa definir a taxa qual? depende do problema depende do poder computacional que você tem disponível para treinar rede e é uma questão que não tem resposta exata é aquela coisa é discutível não existe resposta exata para a taxa de aprendizagem o que a gente faz é estudar aí entra o conceito de mutação também ou é outro tá mutação? é não é genético a não ser que você esteja trabalhando com neuroevolução tem um método que ele cria o neurônio aí ele cria a conexão a partir do que ele acha que é o que vai dar certo ele vai gerando novas gerações e cada geração vai criando mais conexões é uma ideia bem interessante eu acho muito interessante neuroevolução e o máximo que a gente pode fazer é estudar o conceito ali do gradiente das derivadas para compreender o comportamento da função de erro porque ali eu estou tratando com uma função que tem uma entrada se você tem uma rede com 10 entradas você tem uma função de erro que possui 10 variáveis são 10 dimensões você não vai conseguir nem visualizar a superfície de erro para saber se você está perto do mínimo ou não na prática é esse o dilema então o que a gente faz é tentar compreender ali o comportamento do gradiente dependendo da função isso aqui é mais para lembrar o gradiente zero é um ponto de máximo ou de mínimo então quando você chega no mínimo local a derivada se torna uma reta horizontal você não tem gradiente para sair dali é um problema tem trabalhos que usam mas atualmente não é comum não realmente o gradiente ele ele assim é um é um atalho é um caminho mais fácil porque por mais que a rede seja extremamente complexa a otimização muito complexa solta o gradiente lá e ele vai vai dando direções no máximo executa de novo o treino inicializa de novo executa de novo vê onde é que vai dar executa de novo vê onde é que vai dar para encontrar o menor melhor dos mínimos é realmente o tempo que você levaria para avaliar cada indivíduo seria grande demais o que se usa algoritmo genético é para determinar os parâmetros como por exemplo a taxa de aprendizagem para determinar os parâmetros do treino aí realmente tem muita gente que usa é isso aqui na época não eram redes pequenas hoje que são coisas enormes com um número absurdo de parâmetros com milhões de parâmetros então o gradiente é a solução mais simples e aí computacionalmente a mais eficiente então por isso tem outras que podem resolver melhor sim com certeza mas a praticável é o gradiente descendente com uma série de ajustes para garantir que ele dê um resultado legal ali também uma tabelinha só para lembrar que quando o gradiente dá um valor maior do que zero ela está crescente menor do que zero decrescente igual a zero está em um ponto de máximo ou de mínimo ou de inflexão que também acontece em redes neurais então aí a equação do Adaline de ajuste dos pesos ela segue esse raciocínio eu tenho um conjunto de pesos eu ajusto meus pesos com base no valor que eles atualmente estão o próprio W ali menos a taxa de aprendizagem que é o alfa geralmente é o alfa mesmo que a gente usa para representar a taxa vezes o gradiente e aí o gradiente é calculado a partir da função do erro o gradiente aqui é a derivada do erro em relação ao peso então aí você precisa derivar a equação de erro com base em cada um dos pesos para corrigir cada um dos pesos isso aqui é tipo o vamos calcular a derivada de primeira realmente é estranho pode parecer uma coisa que não faz muito sentido eu recomendo vocês pegarem tentarem resolver na mão peguem um livro leem ali de novo tenta compreender como chega naquele resultado ali como é executada essa derivada até porque o Anderson vai cobrar de vocês na semana que vem semana que vem não acho que é daqui a duas semanas na próxima aula ele vai cobrar que vocês façam o cálculo do gradiente nas redes mais complexas então esse aqui é um gradiente mais fácil de se calcular na mão que é o que? para derivar a questão ali é que para derivar a função de erro função de erro é a saída esperada menos a calculada você está querendo derivar em relação aos pesos mas os pesos não estão ali os pesos estão dentro de y então você precisa entrar lá e derivar y e y que é baseado no cálculo das entradas multiplicadas pelos pesos é por isso que a derivada disso aqui vai descer o 2 vezes a derivada do que está aqui dentro a derivada do que está aqui dentro é essa aqui vai dar o próprio x porque só vai dar o w vezes o x é o resultado esperado é porque você tem uma composição de funções o peso multiplicou pela entrada mas aí ele fez um somatório ele passou pela função de ativação você tirou a diferença dele em relação ao esperado e aí você teve o erro para chegar na derivada você tem que voltar lá atrás não o y o d é o esperado entendeu o que você quer derivar em relação ao peso mas o peso está lá dentro da equação então você precisa derivar isso aqui aí para derivar isso aqui você precisa da derivada do y a derivada do y depende da derivada da função de ativação que é a própria linear a função da derivada da linear é ela própria não tem derivada constante a derivada disso aqui vai dar isso aqui e a derivada disso aqui vai dar o x então o cálculo do ajuste é aquele menos 2 vezes o esperado menos o obtido vezes o x que é a entrada aí quando vocês fizerem na mão vocês vão ver de onde que sai aquele x que multiplica ali porque no fim da derivada ou a derivada no fim de tudo vai dar só o x a única coisa que vai mudar e o 2 a gente meio que some com ele ali o ajuste a equação do ajuste fica o w mais taxa de aprendizado vezes o erro vezes a entrada e o bias é igual só que sem o x e j porque o bias não depende de entrada só corrige ele em relação a ele mesmo em notação vetorial é a mesma coisa e essa aqui é a jogada a grande jogada do porquê que o Adelaide é melhor do que o Perceptor porque como você usa o erro quadrático a equação de erro sempre vai dar uma hiperparaboloide que pode ter lá suas n dimensões dependendo do número de entradas que pode ser n entradas mas você tem a garantia de que existe um mínimo em que o gradiente sempre vai te dar a direção daquele mínimo porque como é um erro quadrático forma uma parábola se eu tenho n dimensões é uma hiperparaboloide mas ainda assim é uma parábola com um mínimo óbvio que está ali dentro então naquela ideia de que você tem as duas classes o Adelaide sempre vai encontrar a reta ideal porque a reta ideal vai ser esse mínimo a minimização perfeita dos erros de oito e meia pois qual o problema na infraestrutura alguém perguntou alguma coisa aí vocês querem um intervalo agora porque falta acho que uns meia hora para quarenta minutos para terminar vamos direto então vamos direto é de trinta para quarenta minutos para acabar é porque se fizer o intervalo vai todo mundo volta aí vai acabar nove e meia então vamos seguir até o fim essa é a grande sacada do Adelaide é a garantia de que você além de ter uma resposta sua resposta sempre vai ser a melhor possível porque ela tem a garantia da otimização com base no erro quadrático médio aí está as piadinhas do Anderson eu deixei oh my god uau como é que a gente vai implementar isso agora aqui só um desenho o perceptron qualquer daqueles planos ali seriam válidos o Adelaide não ele só um é o ótimo ele tem essa garantia como é que a gente implementa isso hoje em dia a gente vai implementar tudo no zero lá pegar o C fazer um vetor de pesos aí para multiplicar um vetor pelo outro você faz um for tal não gente não como redes neurais hoje em dia está em alta tem muita gente trabalhando com isso tem várias APIs gente trabalhando com APIs para poder facilitar a implementação desses métodos então para poder aplicar esse tipo de método vocês não vão precisar sofrer tanto só vão sofrer na mão do Anderson porque ele vai fazer vocês implementarem algumas coisas ele vai é mais para a questão de compreender como realmente funciona então assim faz sentido você implementar realmente para você ver ali os pesos alterando você ver o erro diminuindo você ver o Adelaide encontrando a reta perfeita isso faz parte da experiência de compreender como o neurônio funciona porque quando a gente chega lá nas redes enormes vocês vão estar usando o mesmo conceito de neurônio vai ser o mesmo neurônio com pesos entradas função de ativação muda função de ativação muda muda a forma como os pesos multiplicam pelas entradas muda mas no fim é o mesmo conceito de neurônio o mesmo que vocês viram hoje se aplica praticamente todas as redes neurais sempre vai ter neurônios que juntos eles compõem a rede então por isso que compreender esse inicio é relevante para poder implementar durante o curso inteiro esse é o kit de sobrevivência é recomendável usar Linux eu mesmo não uso o Anderson usa então ele põe ali mas eu não uso então tipo assim eu recomendo mas eu não uso porque eu não tenho muita paciência com o Ubuntu mas hoje em dia a maioria das bibliotecas com Windows está funcionando legal algumas dão uma enroscada se quiser garantir que vai tudo correr bem realmente vai no Linux Linux vai tranquilo Mac também a maioria porque pela questão lá do kernel a maioria funciona no Linux funciona no Mac Python tem como fazer MATLAB em R? tem mas não recomendo Python realmente é o ideal aqui nesse cenário é Python até hoje pode ser que na turma que vem já mude mas até o momento atual Python é o que reina porque no Python que a gente tem bibliotecas como Keras e o TensorFlow é os dois juntos ali é a duplinha dinâmica a gente consegue implementar esses métodos com muito mais facilidade usando essas APIs e o Python por si só já ajuda também no desenvolvimento para quem tem dificuldade com Python também ou também quem que for usar vários sistemas é interessante usar o Anaconda ele facilita a instalação dos pacotes cara quando eu comecei a mexer com redes neurais eu tive o mesmo raciocínio porque minha formação é em ciência da computação mesmo quem é de outras áreas meio que vai lá ah é Python Python então vamos tocar para o Python mas eu olhava mas Python é interpretado é script esse negócio não vai funcionar aí quando eu fui estudar aí que eu entendi que o Python quando você usa bibliotecas como Keras e TensorFlow ele atua só como uma interface os códigos são todos implementados lá em C direto no CUDA quando tem GPU ou até usando instruções mais avançadas do CPU quando você roda na CPU e o Python é só uma interface aí que eu fui entender ah aí faz sentido porque porque a gente a maior parte do tempo é prototipação você testa então você faz ali no Python a biblioteca converte aquilo ali tudo para código mais baixo nível e executa bem mais rápido então por isso o Python eu acredito que foi escolhido pela facilidade de lidar com os dados por exemplo numpy e o Pandas junto e o SciPy ali o SciPy numpy e o Pandas eles oferecem muitas técnicas ali já prontas de analisar os dados de verificar ali como é que estão os dados se quiser fazer uma análise exploratória mesmo ver estatísticas ver o que é que está faltando para Python para isso é uma maravilha então aí você já pega os dados depois de analisar e já continua no Python para fazer o modelo não conheço talvez tenha mas eu não conheço todos funcionam em Python alguns alguns APIs são feitos para MATLAB outros para R tem para Java também mas assim a maioria Python para as outras linguagens você acha um que aí está desatualizado não funciona também uma outra dica interessante é usar o Jupyter para poder usar o Python que depois que eu descobri também uau isso aqui é uma maravilha para implementar esse tipo de coisa tratar de problemas que lidam com dados com modelos coisas do tipo é uma interface onde você basicamente vai preenchendo os códigos ali em blocos e executando em blocos aí pelo menos para mim a melhor funcionalidade dele é que quando você executa um bloco a saída dele fica ali então aí você pode ir lá embaixo executar um outro bloco e depois voltar e olhar a saída do que estava lá em cima então por exemplo você pode cada bloco faz uma operação e você vê a saída de cada um dos blocos independentemente e isso para mim é uau porque antigamente a gente tinha que fazer um scriptzão para tratar os dados e aí às vezes dava pau no meio do script onde é que deu aí tinha que ficar olhando agora não blocos cada bloco executa uma coisa um bloco eu crio o modelo outro bloco eu treino outro bloco avalio outro plota o gráfico de erro no decorrer do treino e assim mudou o treino só executa os blocos do treino e de plotar o gráfico não preciso recriar o modelo eu consigo modularizar a programação essa aqui é a interface dele é o web mesmo você vai lá escolhe que vai usar Python escreve o código executa a saída já sai ali tem como colocar até comando do shell você coloca o comando ali o output você já vê ali mesmo no Jupyter então tipo assim Jupyter para trabalhar com Machine Learning 10 realmente uma dica de ouro realmente instala é mais simplesinho rapidinho instala é você instala na sua máquina aí você na hora que você executa ele ele cria um servidor local que você acerta pelo browser e também dá para acessar remoto é um jeito bem interessante se você tem um servidor que vai executar as coisas você deixa rodando o servidor do Jupyter lá e acessa pelo IP porque daí você já acessa de cara no browser ah tá ali você pega a saída e a saída tipo a saída do bloco anterior continua ali você pode olhar as saídas de cada um independente o Silvio eles usam muito até em aula porque tipo assim cada bloco faz uma coisa você já põe a descrição do bloco antes tipo esse bloco faz isso esse bloco faz isso aí quando você abrir de novo aqui vai estar tudo ali a descrição é uma dica que evita muitas dores de cabeça em questão de biblioteca o esquema é TensorFlow além de Python Python com o que? TensorFlow e Keras Keras é uma implementação que está um pouquinho acima do TensorFlow ele Keras pega os métodos do TensorFlow e implementa um pouco mais alto nível facilita um pouco algumas coisas só coisas mais complexas quem já fez sabe algumas coisas facilita muitas coisas só coisas mais complexas que aí você tem que baixar para o TensorFlow mesmo e fazer um pouco mais baixo nível mas ele abstrai muitas coisas como por exemplo o treino do 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 é uma função uma função treina manda treinar e ele treina já te reporta os resultados do treino como é que está a taxa de acerto no treino no teste já vai gerando relatório se você mandar salvar a rede em um arquivo externo ele já vai salvando a rede e tudo isso já está implementado dentro de uma função linda ali que foi feita pelo pessoal do Keras o TensorFlow existem outros como por exemplo PyTorch Café tem outras mas o TensorFlow é o mais utilizado é o mais apoiado e utilizado aqui uma comparação que tem na Wikipedia se vocês quiserem ver os outros ali tem CNTK que é da Microsoft tem Deep Learning 4J é o que funciona em Java ali tem um resumo ali Teano que morreu coitado só um detalhe naquela tela lá na pergunta se você ver as linguagens vai responder o colega lá não tem é incrível ah mas isso aqui está um pouco desatualizado eu não confiaria muito aqui tem uma que a gente perguntou aqui ó escrito em C++ é Python mas a biblioteca é escrita em C++ ela surgiu ali open source em 2015 a Google já usava internamente nos seus projetos e ela liberou acesso a API em 2015 ela facilita muito a execução em múltiplas de APUs tem métodos para visualização vários dos cálculos ali da rede já está todo implementado e é a maior comunidade dentro das bibliotecas o GitHub deles é enorme até o Anderson colocou a imagenzinha ali não é porque é Google é porque realmente tem muita gente trabalhando com TensorFlow o Keras é por cima do TensorFlow então Keras usa TensorFlow então quando a gente fala Keras é TensorFlow também é só para abstrair um pouco mais o código está até ali o histórico das buscas os outros mais comuns ali Kaffe Torch e Teano ele TensorFlow é muito mais buscado realmente ele é considerado ali o principal é o foco e ele usa a ideia de fluxo de dados é uma ideia que parece estranha mas que é necessário para esse tipo de programa para desenvolver redes neurais que é o que você determina como vai ser o gráfico de execução e depois você executa então por exemplo um neurônio eu vou determinar que ele vai pegar esse vetor de as entradas multiplicar pelos pesos passar pela função de ativação aí ele vai construir isso ele vai construir esse gráfico de forma otimizada e aí para que eu passo os dados ele executa então é o até o termo que eles usam é define and run você define o formato da rede e depois executa ela você define as operações e passa os dados para executar as operações então por isso que eu estou falando que o Python é uma interface você basicamente está programando a biblioteca quando você define as operações você passa os comandos para multiplicar somar passar por essa função aí a biblioteca lá dentro dela cria esse esse grafo e aí depois você passa os dados e ele executa tem até o e essas operações chamadas de tensores tem até um exemplozinho aqui como por exemplo eu tenho duas constantes e eu vou fazer uma operação de soma aí eu defino A defino B defino a soma e quando eu executar ele vai executar a soma quando eu der o comando de executar porque dessa forma ele consegue otimizar as operações ele consegue lá abaixo nível otimizar porque você já definiu antes o que vai ser executado você inicializa a sessão que é o momento onde ele cria o grafo e o run é o comando que você dá para sim execute igual ali um outro exemplo multiplicar dois valores você cria dois placeholders são como variáveis uma operação de multiplicação inicializa a sessão e executa a sessão alimentando o grafo com dois valores na hora que você der aquela última linha é a hora que ele vai executar antes disso ele vai estar só definindo o grafo é um paradigma um pouco diferente de programação e aí tem várias operações já definidas soma multiplicação as mais básicas negativo inverso quadrado exponencial logaritmo valor máximo valor mínimo operações de matrizes também retornar uma matriz diagonal a transposta multiplicar matrizes determinante inversa todas são operações que já estão implementadas lá você só usa elas no seu grafo e quando executa ele executa de uma vez permite também usar várias CPUs ou GPUs quebrar o grafo uma parte vai para uma unidade de processamento outra parte vai para outra e como está ali GPUs para você usar em CPU vai instalar o Terceo Flow só isso instalou o Terceo Flow para usar GPU ele tem um tracinho GPU porque é um pacote diferente e aí chegando as GPUs tá eu estou falando GPU o que é GPU é o que muitos conhecem por placa de vídeo sim a regra do monopólio do deep learning é forte por enquanto na Intel não tem até um memezinho assim aquele do curizinho sentado no banco assim o cara chega what is your GPU Intel Graphics chega braço tipo não faz a da CPU quando se for Intel faz a CPU a questão das GPUs é que o formato de processamento que ela usa para processar gráficos é mais ou menos o mesmo que a gente faz nas redes neurais que são multiplicações de matrizes porque porque a rede neural você vai pegar entradas e multiplicar por pesos entradas pesos entradas pesos são matrizes a GPU antigamente quando ela só era gráfica ela só multiplicava ali imagens computação gráfica putz eu dei aula de computação gráfica agora esqueço os polígonos fazendo operações lineares com os polígonos e era também multiplicação de matrizes então ali a partir do momento que a NVIDIA começou a investir em CUDA que era a possibilidade de usar GPU para processamento comum e processamento geral e aí surgiu a ideia de vamos usar GPUs para treinar redes neurais foi um dos porquês a rede neural alavancou de 2012 2013 para cá foi a ideia de usar GPUs para processar redes neurais para fazer o treino muito mais eficiente mas é muito mesmo é coisa assim de 100 vezes mais rápido do que uma CPU por mais que você tenha uma boa CPU então assim para fazer o curso eu preciso de uma GPU sim e não né sem você sempre ficará restrito a problemas pequenos ou redes pequenas coisa do tipo com GPU você consegue expandir então assim durante os semestres a maioria do pessoal assim que tem uma empresa que trabalha naquilo ali que vai dar continuidade a maioria já nos últimos meses ela postava foto no grupo com a placa de vídeo coisa assim né porque realmente para quem pensa a longo prazo continuar investindo é uma boa ideia investir em GPU aqui tem um exemplo aqui da 1080 é atualmente uma das melhores a 1080 1080 Ti está ali entre 3 mil e 4 mil culpa dos culpa dos mineradores do Bitcoin ela subiu bastante antigamente era 2 mil e pouco agora de repente é 4 mil chega a dar um susto ainda bem que eu comprei minha GPU uns tempos atrás porque se fosse comprar agora estava complicado mas assim dá para fazer com CPU dá problemas mais simples redes mais simples a gente consegue lidar com CPU ou pelo menos estudar os métodos fazer alguns testes iniciais você consegue ver o comportamento daquilo ali usando só a CPU a questão da GPU é expandir isso para problemas maiores é, dá para usar também é, tem inclusive uns serviços mais direcionados para Deep Learning tem um que eu acho muito legal que você tipo assim você aperta um botão Start Machine aí o que que ele acontece ao invés dele te dar um acesso para você acessar via SSH não, ele já abre o Jupyter tipo já pá, programa faz a rede aqui já está instalado o TensorFlow tem uns que são bem diretos já são voltados para Deep Learning então é coisa de você jogar os dados lá no servidor e já inicializar uma máquina e já sair implementando a rede e rodando o treinamento é, isso aí ainda bem que você me lembrou dessa aí porque eu estava esquecendo é, isso aí faz uns dois, três meses que o Google lançou que realmente é igualzinho o Jupyter assim, você já abre uma máquina e já tem o acesso ali para onde você colocar o código e eles dão se eu não me engano é 24 horas tem GPU a única questão é que depois desse tempo eles encerram a máquina aí tem gente que vai lá e faz por exemplo eu quero estudar eu quero fazer um teste com os dados você pega os dados joga lá implementa roda o treino vê o resultado se você precisar fazer de novo vai, abre outra máquina roda de novo mas é muito interessante porque permite realmente que você tenha ali uma experiência de pegar e rodar na GPU e se você está só fazendo um estudo prévio que ainda vai ver se tem futuro se vale a pena pagar pelo serviço você vai lá e faz o primeiro teste e possivelmente até você exterminar a disciplina já vai ter outros meios de chegar na GPU porque está mudando muito rápido todo mês tem uma novidade tem um jeito novo tem alguma coisa mais barata alguma coisa do tipo sim é muito caro aquilo lá tem as K40 K80 tem a P100 que é a arquitetura pascal agora tem a V100 aquela de 4 mil dólares que até que é um pouco mais barata um pouco tipo 4 mil dólares é um pouco mais barato vocês entenderam o que eu quis dizer porque na época da P100 era muito mais caro eles estão tentando fazer umas mais baratas essas aí são são bem preço bem salgado mas realmente são o topo de linha sim isso aqui é para uso em jogos a gente está fazendo uma gambiarra inclusive na palestra do pessoal da NVIDIA o cara disse que usar isso aí queima realmente queima é igual mineração mineração o pessoal compra usa ali 2, 3 anos já sabendo que vai queimar porque ela não é feita para ficar processando 24 horas por dia quando você pega uma P100 uma V100 ela é feita para isso os componentes são diferentes não acho que eu entendi o que você está querendo me perguntar se eu pegar por exemplo uma K80 que é de uns 4 anos atrás não ela é pior do que uma GTX 1080 ela vai ser mais cara e pior porque de 2015 para cá vamos dizer assim acho que 15 dá para dizer aqui de 15 para cá depois que a NVIDIA percebeu que esse desenvolvimento de aplicações de IA com GPU daria dinheiro aí eles investiram muito mais em fazer arquiteturas que tirasse vantagem disso arquitetura voltada para processar matrizes mesmo igual nas redes neurais então se você pega uma atual mesmo se for uma atual simples é melhor do que uma que era top de linha 3 anos atrás porque a arquitetura da atual é melhor sim 650 ali o Anderson que força um pouquinho eu diria que pega uma 1050 1040 que é a arquitetura atual 650 realmente é a mais barata que tem porque a questão é que se você pegar uma muito antiga ela não vai ter compatibilidade com as APIs atuais então dentre as que tem a compatibilidade ali GPU capability 3.0 essa é a mais barata é a 650 lá da geração 6 mas se você põe um pouquinho mais de dinheiro você pega uma 1040 1050 que é a mais atual e vale a pena sim se você quiser só experimentar fazer umas coisas mais simples vale a pena depende depende porque a maioria das redes você não consegue clusterizar de forma tão eficiente é porque o processamento delas usa a memória da GPU entendeu porque o uso de memória é muito intenso então quando você quebra você quebra a memória você vai ter que distribuir a memória dela em duas então aí tem arquiteturas que conseguem se aproveitar melhor do paralelismo do que outras porque tem outras que dependem muito que tudo está ligado em tudo então nem tem como paralelizar então é tipo assim se você for ver um relato de um pesquisador do Google eles tem cada um tem 8 GPUs mas é aquela questão tipo assim a gente dá o máximo de infraestrutura possível então vai custar 100 mil dólares vai mas é o máximo aí por exemplo pode rodar 8 testes iguais ao mesmo tempo pra ver qual que dá o melhor mas aí é uma coisa assim tipo assim é muito dinheiro entendeu pra um benefício que não é tanto então se você pensa por exemplo em processamento paralelo tradicional ah vou pegar muitas GPUs fracas não não resolve ela tenta se for um notebook dos mais dos gamers que tem uma GPU mais legalzinha ele consegue se for um notebook simples que tem GPU ele até que vai também só não explora tanto igual o desktop mas vai ser mais rápido não aí vai se tiver um notebook que tem 1080 ele vai porque ele vai ser um notebook com CPU com CPU HQ com CPU de alta de alta performance com mais memória vai ser um notebook que ele completa tudo já é melhor então entendeu agora se for daqueles notebooks simples que tem uma GPU mais simples até que vai é um pouquinho melhor do que a CPU só não recomendo deixar ele tipo fechado treinando um treino de 20 horas dentro do seu quarto porque ele pode queimar o que acontece tem esse risco em notebook pode não eu não estava ele comentou também não sei qual é o direito qual é o público aqui se é a maior parte é aluno especial é aluno superior mas ele comentou que a gente como professor a gente pode fazer projetos e a NBD manda essas placas perante então é na responsabilidade do professor então talvez alguns que serão alunos seculares e aí os especiais teriam que conversar com os professores que saiam dispostos a fazer projetos para escrever para a NBD diz que é super tranquilo quando tem os professores sim os professores podem pedir é só o professor aluno não pode tem que ser professor o professor pede e eles dão mesmo no evento que a gente fez é bem simples eu vi esses dias porque quando a gente fez o summer school em fevereiro teve um professor que eu até conheço já há muito tempo ele viu o cara da da NVIDIA que foi lá palestrar falando sobre isso e pediu no último dia do summer school uma semana depois eles responderam tipo estamos mandando mandaram por transportador assim menos de um mês depois que ele tinha pedido já tinha chegado a placa e era eu acho que uma P100 uma placa que custa 20 mil dólares era a Titan X não era a Titan X a Titan X também custa caro custa 10 mil e eles mandaram em um mês eles não beleza ele é o professor realmente tinha um projeto que ele já estava trabalhando bastou ele detalhar os detalhes do que ele estava desenvolvendo e eles mandaram a placa como doação não foi o André Abad aqui no INF tem umas que eu sei que são doadas mesmo aqui no INF a gente é Centro de Especialidade de Desenvolvimento ou Pesquisa NVIDIA através do professor Wellington então isso facilita bastante foi no fim do ano passado o grupo do professor Celso que a gente escreveu essa aplicação da NVIDIA solicitando a placa você escreve o que você está trabalhando o que você precisa trabalhar de tudo sucinto 300 palavras o que você tem publicado isso o professor tem que fazer só o professor pode fazer foi em uma semana a gente teve a resposta do aceite e em um mês chegou a placa de maravilhosa eles me perguntam pra que por que nem nada se é um professor que tem um histórico de publicação e tem um interesse legítimo eles mandam facinho mesmo só que mandam uma né um por ano aí o aluno pode pedir de novo o aluno aqui fala quem é aluno pode escrever do GitHub Student e obter 110 dólares de serviço de cloud da Amazon e a instância da Amazon S2 com GPU custa 0,75 centavos a hora G2XLive ou 90 centavos a hora pelo P2XLive melhor pra difundagem então essa é uma alternativa também é também isso é verdade é como você conseguir algumas horas ali pelo menos enquanto você está estudando que ainda vai avaliar se vai continuar se vai comprar ou não tem alternativas viáveis então assim vocês vão conseguir GPU de algum jeito pode ter certeza até o fim do curso alguém vai estar rodando no collab do Google vai estar rodando na Amazon eles vão conseguir pelo menos quando tiver certeza o projeto vai ser esse os dados são esses aí você vai lá e paga 20 reais você paga algumas horas executa o treino você tem um resultado não preciso pensar em comprar 1080 amanhã de manhã não calma gente agora vai vir uma lista de exercícios 87 exercícios tranquilo é piadinha do Anderson também e a próxima aula é como treinar uma rede com várias camadas para igual a gente falou combinar planos e obter superfícies mais complexas que resolvem problemas mais complexos e mais se daqui 15 minutos 20 minutos